Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Cigana Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você Cigana Então vem, então vem Maltrata de ver, maltrata de ver Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é o teu Você se esquecer Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando E aí Eu� Você vem